É um cara que fez a história, então é um cara que tem sei lá quantos gols, eu vou poder me orgulhar de dizer que o primeiro... Você fazia o bullying não, Messi? Veterano, pá, tapinha na cabeça, carrega água, piscina... Buscou muito café pra mim. Buscou muito café. Não, olha, pra explicar, então. Ronaldinho, vamos lá. Quem foi o zagueiro mais embaçado que você já jogou? Aquele difícil de dibrar. Se é que existe, né, o zagueiro é difícil. Maldinho, ele merece todo o respeito. Mas você tem um chapéu nele, eu não sei. Não escapou também. Não escapou também. Maldinho, e o lance no Barcelona, aquele lance que talvez mais você recorda hoje em dia, ou os momentos, algum momento, assim, mais especial com a camisa do Barça? Esqueci a aplaudida lá, meu irmão. É o estádio do Correio. Mas o rival é... Poucos tiveram esse privilégio, então... Na hora eu não tinha noção do que aquilo ia representar, e hoje em dia, né, o fato que todos comentam em qualquer lugar que eu passe, então é algo que hoje em dia eu me orgulho muito. Ah, vale. E como é que é a torcida do Barça? A torcida do Barça é apaixonada. Como é que era viver em Barcelona e receber esse carinho? A torcida do Barça é apaixonada. A torcida do Barça é apaixonada. Em qualquer lugar do mundo que tu passe, tu vai ver torcedor no Barcelona, então é difícil falar de torcedor no Barça porque eles amam, e até quem vive em Barcelona, ama o Barcelona. Então, em qualquer lugar do mundo que tu passe, tem alguém que ame o Barcelona. Com certeza. E o Neymar, você acha que ele deixou um legado no Barcelona? A altura dos brasileiros que jogaram por lá? Esse é o Pi, esse é o O. É, mas o Ronaldinho jogou melhor, né, pelo Barcelona, não tem problema. Não tem esse negócio, não. Ele é mais um dos nossos que passou por lá e deixou a porta aberta pra outro brasileiro chegar. Com certeza. Então, eu acho que esse é o maior orgulho que a gente pode ter. Antes de mim passou Ronaldo, Rivaldo, Romário, Senhora Evaristo. E eu acho que o maior orgulho que a gente pode levar é dizer que a gente passou e deixou a porta aberta pra outro brasileiro vir. Então, o Neymar deu segmento a tudo isso e deixou a porta aberta pra outro brasileiro vir também. Então, ele fez a dele bem feita e é o nosso maior ídolo hoje. Da hora, da hora. Alguém quer fazer uma pergunta pro Ronaldinho? Deixar uma pessoa só, hein? Pra não estender muito. Vai, irmão, você gritou muito. Vai, irmão. Fala, Ronaldinho, o Flávio, o João, beleza? O Gê. Seguinte, queria saber qual o time que era mais forte à noite. Flamengo em 2011 e o Galo em 2013. Fala, pergunta difícil. Flamengo disparado. Boa pergunta, boa pergunta. Bom. Bom, Ronaldinho, pra finalizar esse bate-papo, eu gostaria de fazer uma rima pra você. Eu já fiz rima, toda hora que eu te vejo eu vou ter uma rima, né? O cara merece.